Eu tentei não ser muito óbvia para fazer esse vídeo, porque tem alguns livros que eu imediatamente pensaria em colocar nessa lista de clássicos para ler ou reler nas férias. A sugestão, aliás, foi do Danilo, eu vou botar o link embaixo. E aí eu fiquei pensando que livros colocaria, e só tem dois livros que tem vídeos a respeito deles, né? Porque eu tentei mostrar coisas que eu ainda não mostrei no canal do meu acervo, da minha biblioteca mesmo, e livros dos quais eu até falei, mas falei muito rapidamente. E aí eu começaria com a proposta de reler o romance de Amadiz, desse escritor português, o Afonso Lopes Vieira, onde ele faz uma espécie de revisão do texto original do Amadiz de Gaula, que era uma novela de cavalaria dos séculos XIII e XIV. Foi a época em que essa história original, Amadiz de Gaula, esteve circulando pela Europa. E como o mais antigo manuscrito dessa novela está em espanhol, os espanhóis e os portugueses discutem, afinal de contas, se o Amadiz de Gaula é uma novela de cavalaria de origem espanhola ou portuguesa, né? Os portugueses dizem que ela é de origem portuguesa. E aqui, esse escritor português do final do século XIX, começo do século XX, ele faz um... Ele faz tipo uma limpeza no texto original, porque a novela mesmo, o Amadiz de Gaula, ela começou a circular pela Europa nessa época, mais ou menos, séculos XIII e XIV, e ela foi recebendo muitos acréscimos, foram acrescentando novas peripécias, acrescentando aventuras para o herói da novela, o Amadiz de Gaula, que é o herói do título, que era um cavaleiro. Então, ela ficou enorme, ela ficou gigantesca, com vários acréscimos, várias partes adicionadas ao texto original. E aqui, o que o Lopes Vieira tenta fazer é fazer uma limpeza, enxugar esse texto e colocar o máximo possível aqui, no que ele chama de romance de Amadiz, o texto, como os irmãos Lobeira, que ele defende que são os autores do texto original do Amadiz de Gaula, teriam escrito a novela, a princípio. Muito legal, muito legal, muito gostosa de ler, ler as histórias do Amadiz, as aventuras dele, os monstros que ele enfrenta e que ele consegue matar. É o tipo de história, como eu digo, do A Tulipa Negra, do Alexandre Dumas, o tipo de história que não se escreve mais, infelizmente. Depois, eu proporia a leitura ou releitura de um clássico de aventuras, a Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson. Essa aqui é uma edição até modesta, eu comprei essa edição em 1980, mas ela tem algumas gravuras em preto e branco que são boas, são bem feitas. E é uma história realmente deliciosa, é uma história que alicerça vários elementos que vão se repetir em histórias de aventuras, a partir desse A Ilha do Tesouro, que é uma novela do final do século XIX, desse autor escocês, o Stevenson, o autor do Médico e o Morto, por sinal. Porque você tem aqui vários elementos que vão se tornar clássicos dentro da história de aventura. O mapa do tesouro, o pirata da perna de pau, a misteriosa ilha onde esse tesouro estaria enterrado, aqueles que tentam descobrir e disputam o mapa e, por fim, a localização do tesouro. Tem os enigmas, tem os mistérios, tem os corres-corres, enfim, com várias coisas que depois foram se tornar clássicas nesse tipo de história, de busca de tesouro. Outro inglês, mas aqui uma coisa completamente diferente, esse romance do inglês Antony Trollope, que existe muito pouca coisa dele em português. Esse aqui é um dos seus muitos romances, mas em português eu só achei dois livros dele, e esse aqui é o que eu gosto mais, As Torres de Baxter. O tema em geral do Trollope, porque embora não tenha muita coisa em português, eu fiz algumas pesquisas a respeito, justamente porque eu gostei muito, o tema em geral dele é Os Bastidores da Igreja Anglicana, da Igreja Protestante na Inglaterra. E aí ele mostra aquelas lutas pelo poder, as disputas de ego, e apesar dele mostrar isso, que muitas vezes os homens que estão à frente da igreja não são homens realmente dedicados à sua fé, dedicados a Deus, ele não é um autor irreligioso ou antirreligioso, porque ele coloca também em As Torres de Baxter alguns personagens que, de fato, levam sua fé a sério. Então, é um romance muito bom, muito extenso, é longo mesmo, é muito grande. Pelo tamaninho da letra vocês já podem calcular o quanto, mas muito bem escrito, faz um amplo panorama desses bastidores da Igreja Anglicana do século XIX. É uma região, tipo um condado, que ele cria, que o Trollope cria, ele cria para ser o ambiente onde vão se passar as suas histórias, e tem muita ironia, um grande, um amplo retrato desses bastidores, e tem alguns personagens memoráveis. Depois, como eu não poderia deixar de ser para uma fã de romances policiais, de clássicos e do maior detetive de todos os tempos, eu recomendaria ler ou reler O Signo dos Quatro, a segunda aventura do Sherlock Holmes. Tem o Estudo em Vermelho, que é a primeira, e essa foi escrita depois, publicada depois. E que eu acho simplesmente maravilhosa, eu acho muito bem elaborada, eu acho a estrutura de O Signo dos Quatro melhor do que o primeiro, melhor do que o Estudo em Vermelho, embora o Estudo em Vermelho seja a apresentação do detetive para nós, leitores, e onde ele conhece o Dr. Watson, que é quem conta as histórias. Mas aqui, eu acho o encadeamento das aventuras, a estrutura mesmo, como o mistério se resolve, como ele começa e como ele vai se desenrolando, mais interessante, mais ágil, né? E gosto muito desse, muito mesmo. Também, já que eu botei um policial, uma novelinha de terror, do senhor Lovecraft. Sussurros nas Trevas, que foi a primeira história do Lovecraft que eu li, a primeira novela que eu li, e que aí eu realmente gostei. Ela é uma história de terror, mas é uma história de terror com certas sutilezas, porque a coisa que eu acho mais assustadora, quando eu li Sussurros nas Trevas, que eu comprei por um real na Feira do Livro, e um livro semi-novo, é que tem um personagem que está tentando comunicar ao resto do mundo desse perigo, né? Que desceu sobre a Terra, mas esse personagem desaparece, e depois nós só ficamos sabendo o que realmente aconteceu com ele, porque um dos outros personagens, numa certa sequência de cenas, e mostrando os pensamentos dele, faz alguns comentários assim, sem saber direito o que está dizendo, mas nós que acompanhamos a história, nós leitores que acompanhamos a história desde o princípio, deduzimos a partir daquelas coisas que esse segundo personagem diz, e que ele nem sabe da importância do que ele está dizendo, o que aconteceu com o primeiro, com aquele homem, né? Que começa a história, né? Que seria o personagem principal, que começa a história, procurando alertar as outras pessoas daquilo que está acontecendo, e que é perigoso e que é terrível, e aí quando a gente deduz, sem que o Lovecraft diga, deduz o que aconteceu com ele, é assim, chocante, é terrível mesmo. Também, quem quiser coisas mais curtas, quiser entrar no clássico e ir para coisas mais curtas, tem a Selva do Amor, que reúne uma série de contos dos autores muito gabaritados e com razão, né? Você tem aqui, Virginia Woolf, D.A. Lawrence, Garcia Lorca, Chekhov, Edith Wharton, Scott Fitzgerald, Gorky, Edgar Allan Poe, Mary May, Jack London, Catherine Mansfield, Proust, Arthur Schleitler, Joseph Conrad, Essa de Queiroz, Henry James, James Joyce, enfim, muita gente de peso, assim, com contos, aliás, a maioria, na minha opinião, bem escolhidos, né? Tem um vídeo, aliás, um vídeo antigo que eu fiz a respeito desse livro, por isso eu não vou me demorar, mas quem quiser entrar nos clássicos, não quiser pegar uma coisa pesada, né? Pegar umas torres de baixo até nas férias, de repente se animaria com uns contos. Muito bom! E quem gosta de coisas mais reflexivas, também tem um vídeo a respeito desse, Labroué, que é um moralista francês do século XVII, eu estou sempre falando dos moralistas franceses do século XVII, com a sua obra Caracteres, que é um livro feito de aforismos de capítulos curtos, em que ele faz análise sobre várias coisas, né? Caracteres, ou os costumes deste século, no caso, o século dele, século XVII, em que ele fala com muita arte, né? Como um bom autor francês, né? Com aquela preocupação com a palavra exata, né? Com a palavra justa, ele faz considerações de uma forma irônica, e de uma forma muito arguta mesmo, sobre as mulheres, a sociedade, a conversa, a corte, o soberano e a república, a moda, costumes, espíritos fortes, e uma série de temas. Vale a pena quem gosta de uma leitura que não vai ser ficção, não vai ser poesia, não vai ser peça, vai ser como se fossem pequenos ensaios, né? São trechos que são mais aforísticos, e trechos que são pequenos capítulos mesmo, em que ele faz, o Labroué faz uma série de considerações, sobre a sociedade geral, e sobre algumas pessoas em particular, sem dar nomes, claro. Tem um vídeo. E por último, mas não em importância, uma faceta pouco conhecida do Russo dos Russos. Eu sugeriria este livro curto, esse romance que é quase uma novela, O Eterno Marido, em que o Dostoiévski apresenta uma história que alguns descrevem como a Madame Bovary russa, mas que tem muito mais senso de humor, né? Muito mais humor e muito mais ironia do que o texto do francês Flaubert, do que a Madame Bovary. E aí a gente vê essa faceta, né? De humor do Dostoiévski, de um texto assim mais leve, diferente do lado que geralmente a gente vê se falar mais do Dostoiévski, né? Como autor de obras mais pesadas, mais densas, né? Às vezes até sufocantes. E aí a gente tem essa faceta que não é menos importante de humor do Dostoiévski, O Eterno Marido.